A gente está muito contente de estar vindo aqui hoje Que representa a Marília na cena de Bauru Acho que a atividade que esses coletivos todos estão fazendo É muito pertinente para a produção de arte alternativa, de arte independente A primeira história é a seguinte Semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar em Londrina representando a Marília novamente No Grito Rock de Londrina, uma atração principal lá de uma noite E a gente está lançando um disco que vai sair no final de março E a gente está lançando uma campanha que é a seguinte Você faz a pré-compra do disco e manda uma foto para nós Da sua banda, do seu evento, da sua causa, do que você achar que for pertinente E vai sair no mosaico que a gente vai fazer no CD Enfim, a gente está contando com 150 cópias E já foram vendidas 87 E em quatro dias Então, vamos lá, entra lá no... Procura o Filipinho lá no Poetas Pobres, Facebook Pra vocês se informar E vamos dar uma força independente aí, né? Na verdade, a gente está esperando a confirmação do Grito de Marília E a gente teve que dispensar um Grito de Marília no Paraná também Porque bateram datas e tal Então, na verdade, foram quatro Gritos, foram três Enfim, a gente está na Guerra do Independente faz uns quatro anos já E é uma guerra... Ela é um pouco mais dura, mas ela é mais saborosa Sem dúvida o sentido Pra você me ver É contravenção O Partido dos Poetas Pobres te chamou pra... Bom, a sensação de estar tocando aqui na seletiva do Little Rock de Baurinho Pelo segundo ano, segundo ano consecutivo, assim, é... É um pouco de medo, né? Porque ano passado a gente passou Então, seis anos a gente não passar, o negócio de café funciona E a importância, assim, do festival pra ser independente da cidade é... É um incentivo, né? Os artistas começarem a trabalhar pro trabalho próprio Deixar de tocar corpo e começar a produzir seu próprio material de trabalho Se disse, 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 mas não me disse nada Mariana Perenice disse que me disse, mas se disse, foi na hora errada Bem, a gente vai estar lançando agora a nossa primeira P Chega lá, né? Março agora de 2012, né? E... Tentava circular aí o máximo que der A gente tava no novo E ano que vem aí... Sei lá, daqui uns dois anos a gente tenta passar um CD já Com duas músicas De 2011 pra cá a gente acabou mudando o povo Tinha um teclado, tinha outro guitarrista Aí os caras tiveram com isso aí pro... Problemas pessoais, pro vontade de prova mesmo E aí entrou aqui o menino já com... Experiência, bagagem, né? Ele tocou bastante ainda aí Era amigo nosso, tava sempre com a gente Aí a gente já chamou Espero que tenha ficado melhor, né? E eu espero, né?